Foi lançado um programa para ampliar a área de mata nativa no estado de São Paulo. Vamos ver. O programa pretende adequar as propriedades rurais ao Código Florestal. A iniciativa vai garantir a manutenção das áreas de produção no campo e ampliar os espaços de preservação ambiental. O programa Agrolegal conciliou os interesses da preservação ambiental, do respeito ao meio ambiente, com a questão da produtividade, ou seja, uma agricultura sustentável. A meta é restaurar cerca de 800 mil hectares de vegetação nos próximos 20 anos, o que equivale a uma área maior do que o Distrito Federal. Com isso, a cobertura vegetal nativa no estado de São Paulo aumentaria de 23% para 26%. A participação no programa Agrolegal será voluntária. Os pequenos agricultores estão isentos da regularização. Havia, desde 2012, muita incerteza em relação a como a legislação ambiental seria aplicada. É um programa que, de fato, traz segurança jurídica para o campo. O estado de São Paulo corresponde a 20% do PIB do agronegócio no Brasil. E vale lembrar também que São Paulo é líder mundial em cana-de-açúcar, álcool, etanol e também em suco de laranja. E tem liderança expressiva em vários outros setores. Portanto, o agro segue recuperado, segue crescendo e terá um desempenho, eu diria, recorde até o final deste ano.